No tag de volta aí galera, vamos pra mais um vídeo, vamos falar hoje sobre o TT, isso mesmo o pessoal aí, estava falando até num outro vídeo que eu trouxe, que o TT poderia ser especulado no Grêmio, sim, a informação bate com a que eu vou trazer hoje, Grêmio procurou o TT, vamos falar sobre isso, e também sobre um outro nome que estavam aí falando, né, que poderia pintar no Grêmio, que é de Marinho, vamos falar sobre como é que está a situação deste jogador também, e pra não deixar vocês esquecerem, querem comprar camisa de qualidade é na ntgemports.com.br, vai lá, camisa de qualidade, frete grátis pra todo o Brasil, preços arrasadores, lembrando que com cupom NOTEG tu tem ainda 5% de desconto, tem as camisas mais top, ah, não encontrei a camisa tal lá naquele site, Mano, entre em contato com eles, tem WhatsApp, tem Instagram, entre em contato que eles conseguem a camisa que tu quiser por lá, entra lá, ntgemports.com.br Vamos lá então, vamos falar sobre essas duas situações, primeiro a de TT, relembrando um pouco, né, em resumo do outro vídeo que eu trouxe sobre o TT, até vai estar no card aqui, vai estar no final do vídeo aqui também pra vocês verem tudo completinho, mas em resumo, o TT foi liberado, né, pra negociar pra qualquer time lá pelo Shakhtar Donetsk, ele tá imprensado pro Leicester, a FIFA derrubou ali uma, derrubou não, na verdade, estendeu ali a possibilidade de os jogadores que são de times da Rússia e da Ucrânia por conta da guerra, poderem ser negociados livremente aí para qualquer clube. E isso vai até 2024. E com isso o Grêmio vai ter uma perca aí de 15% dos direitos do jogador, porque, né, não vai precisar, o time não vai negociar por nenhum valor, vai negociar livremente aí o TT, ele vai poder assinar com o time que ele quiser, porque ele não vai jogar no Shakhtar mais, né, então por isso o TT está livre no mercado e eu quero trazer agora pra vocês uma informação do Nicola, que bateu com a informação que eu já tinha trazido, que o Grêmio sim poderia fazer uma proposta, poderia se interessar. E é real, o Grêmio se interessou, o Grêmio tem vontade de repatriar o TT, até por já ter uma vontade do próprio jogador, e sim, existe essa possibilidade, porém o Flamengo também está atrás do TT, o Flamengo também corre atrás aí de um jogador de velocidade, até porque, por mais que eles tenham trazido ali o Luiz Araújo e tudo mais, eles ainda insistem em trazer um jogador de qualidade, de velocidade, não sei o que pode acontecer, se de repente estão pensando em vender o Cebolinha, mas a informação que chega é que o Flamengo também quer entrar nessas disputas e pode trazer o TT. Porém, o time do Michel, agora sim falando do Michel, o time do Michel, o Aurilau, quer contratar o TT e quer pagar uma bolada pelo TT, não é qualquer coisa não, tá, gurizada? Então, o que pode barrar essa vontade do Grêmio é o próprio time do Michel, o Aurilau, que quer pagar aproximadamente 2 milhões de dólares pelo TT, é uma baita grana de salário aí para o jogador, então por esse motivo pode melar aí o negócio para o Grêmio e também para o Flamengo, a não ser que o TT queira muito vir para o Grêmio e ganhar bem menos do que ele ganharia lá no Aurilau. Porém, com essa notícia, a gente percebe que o Aurilau praticamente conta com a saída do Michel, essa é a grande notícia, na verdade. A grande notícia deste vídeo é que o Michel praticamente está certo com o Grêmio, o Aurilau deve contar, sim, com a saída do jogador, porque já está querendo o TT, fez uma proposta bilionária para o Messi, disse que se não vier a MS, tem o plano B, que é o Neymar, então o Aurilau quer muito jogador de qualidade ali pelos lados, porque vai perder aí o Michel nessa janela de julho para o Grêmio, provavelmente. E o Marinho, que foi especulado aí no Grêmio e tudo mais, de fato, o Grêmio não tem interesse, fui atrás dessa informação, o Marinho não é do interesse do tricolor, porém, o São Paulo deve contratar aí o Marinho, é o time com mais interesse no momento, pelo que a gente viu, então o Marinho está, de fato, na mira do São Paulo. O São Paulo está negociando o Marinho, que foi afastado pelo Flamengo, tá? O Marinho aí foi afastado pelo Mengo e tinha o contrato até o final desse ano, então o São Paulo já está aí de olho no jogador. O Marinho foi, cara, afastado porque ele se recusou a viajar para o Chile, onde a equipe enfrentou aí o Nublense na última quarta-feira pela Libertadores. Então, o atacante já está de saída da Gávea e está em negociação com o São Paulo. O clima lá no Flamengo não está legal e o São Paulo deve contratar o jogador. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal, vai lá na NTG Imports. Ah, eu já tenho a camisa do Grêmio. Cara, compra a camisa do time que tu quiser. Compra para o teu irmão, para o teu irmão, para o teu pai, para a tua mãe, para a tua avó, para o teu vô, para o teu tio, para o teu dindo, para o teu filho. Compra aí, irmão. Barato e frete grátis para todo o Brasil é lá na NTG Imports. Estamos juntos. Abraço, até o próximo vídeo. Valeu, falou.